Após dois massacres ou dois ataques em menos de uma semana, o governo federal criou canais de denúncias contra essas invasões em escolas, essa violência que a gente tem acompanhado nas escolas aqui do país. Os detalhes com a Luciana Verdolim. Olha, o Ministério da Justiça já tem um canal de denúncia para que a população possa comunicar ameaças e ataques contra escolas brasileiras. Essa é apenas uma das ações da Operação Escola Segura, em conjunto com o Ministério da Educação. A operação, que começou na última quinta-feira, depois do novo ataque a uma creche em Santa Catarina, tem como objetivo evitar novos casos. Segundo o governo, qualquer informação é muito bem-vinda e lembra que todas as denúncias serão mantidas em sigilo. A Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça já conversou por videoconferência com as secretarias nacionais de segurança pública de todo o país, buscando exatamente formas de evitar novos casos de violência nas escolas brasileiras. O formulário para denúncia já está disponível na página do Ministério da Justiça, www.mj.gov.br, Escola Segura. Os dados coletados serão depois analisados pela equipe do Laboratório de Operações Cibernéticas. Esse grupo conta com 50 policiais que vão se dedicar com exclusividade a esse assunto, 24 horas por dia. Eles vão principalmente monitorar ameaças contra escolas na internet. Na segunda-feira, acontece aqui em Brasília uma reunião virtual com plataformas digitais. O objetivo é exatamente criar um protocolo de ação em conjunto com órgãos do Sistema Único de Segurança Pública. O governo anunciou essa semana 150 milhões de reais para o programa de rondas escolares. O valor, no entanto, é pequeno. Se todos os municípios apresentarem projetos, não vão receber mais de 27 mil reais. De Brasília, Luciana Verdolim.